Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast de filme da semana e mais no episódio de hoje eu vou falar sobre séries, pois é, com um tema específico, séries com episódios episódicos, séries atuais que estão em andamento com história da semana, com historinhas fechadas a cada novo episódio, é claro que vai ter uma grande história maior da temporada se desenvolvendo, mas que tem essa vibe de séries mais antigas de ter a historinha da semana, não tem muito mais o que falar além disso, esse é um formato que eu sinto que ele vem caindo em desuso com o tempo, principalmente com os streamings lançando séries cada vez mais curtas e lançando tudo de uma vez, então dá essa impressão de que as séries na verdade são filmes estendidos, né, são uma história de 4, 5, 6 horas dividida no número de episódios com a duração que varia, né, também a duração dos episódios de série também virou algo que não é tão consistente, né, tem séries que elas têm meia hora, mas aí tem um episódio que tem 40, aí é meio do nada, você não percebe, você só percebe quando você tá assistindo e aquele episódio não acaba nunca, como por exemplo o episódio de Natal da segunda temporada de The Bear, que é um ataque de ansiedade, assim, 40 minutos de ceia de família no Natal, extremamente caótica, se você acha que sua família é caótica, assiste esse episódio, você vai ficar um pouquinho mais tranquilo de achar que sua vida, ela pode ter esses problemas, mas o Carmen tá sofrendo mais. Mas enfim, não vou falar de The Bear aqui, porque The Bear não é episódica, The Bear ele acaba sofrendo um pouco desse negócio de ser uma grande história picada em episódios, apesar de ter os temas da semana, isso é uma coisa que eu gosto, a partir da segunda temporada começaram a ter episódios focados nos personagens, e é o tipo de episódio que eu mais gosto na série, são esses. Mas vou falar hoje de duas séries que eu acho que eu já falei por aqui, que são What We Do In The Shadows e About Elementary, duas séries que estão disponíveis no Disney+, assim como The Bear, eu não estou ganhando nada pra falar isso, na verdade eu estou cancelando meu Disney+, porque eu assinava pelo Melee Plus e ficou caro, e aí eu tô curtindo esse último mês e dia 29 eu acho que eu vou cortar e é isso, Mas se vocês têm Disney+, aproveitem essas séries, porque elas são bem legais. Então vamos lá. What We Do In The Shadows é uma série de 2019, que ela tá com seis temporadas e eu acho que a próxima vai ser a última, que eu acho bom, porque eu acho legal quando sabem a hora de parar, pras coisas não ficarem se estendendo à exaustão, né, pras coisas não ficarem meio que nem, sei lá, sobrenatural. Vocês lembram de sobrenatural da CW? Pois é, era pra ter acabado na quinta temporada e foi até a décima sexta? Não sei. Eu parei de acompanhar na nona, assim, sinceramente, a nona pra mim foi... quer dizer, eu acho que a sétima foi a pior temporada, depois ficou um pouquinho boa, mas depois eu fiquei meio de saco cheio, sabe? Então parei de ver sobrenatural. Mas esse não é o assunto aqui. As cinco primeiras temporadas de What We Do In The Shadows estão disponíveis no Disney+, a sexta e última vai ser lançada mês que vem, eu acho. Não sei se vai ser simultâneo, porque é uma série do FX lá dos Estados Unidos. As outras temporadas eu senti que deu uma demorada, assim, uma demorada de verdade pra chegar no Brasil. Então não sei qual que é o prazo, né, da Disney, se até séries hypadas, como o já citado The Bear, demoraram um pouco pra chegar aqui no Brasil. Imagina uma série que não é tão famosa e nem tão conhecida quanto What We Do In The Shadows. Se você acha o nome parecido com alguma coisa que lembra na sua mente, é porque a série, ela é meio que um spin-off do filme de 2014, do Taika Waititi, que é o que fazemos nas sombras aqui no Brasil, que é uma tradução literal de What We Do In The Shadows, mas a série, ela acabou não tendo o título dela traduzido. O filme e série não tem nada a ver, mas eles acontecem no mesmo universo, eles têm uma dinâmica muito parecida, que são vampiros vivendo nos dias de hoje, de um jeito meio escondido, mas nem tanto, enquanto dividem uma casa e têm os problemas de pessoas adultas que dividem a mesma casa. Essa, né, é a semelhança, é o ponto de partida. Personagens do filme aparecem na série eventualmente, assim, quando tem alguns eventos que juntam vários vampiros do redor do mundo, e aí tem vampiros famosos também, tem o Blade, né, e enfim. Mas a história é sobre esses vampiros, que eles moram juntos em Staten Island, que é uma cidade lá em Nova York, e eles têm um familiar, que é o Guilherme, que é um humano, que tá lá servindo eles há anos, com a promessa de que um dia ele vai ser transformado em vampiro. O Guilherme, ele é obcecado com o personagem do Antônio Bandeiras em entrevista com o vampiro. É engraçadinho. Tem toda essa dinâmica dos vampiros tentando manter a existência deles oculta, mas sem fazer muito esforço, e com isso o Guilherme meio que tem que ir apagando os rastros deles, pra que as pessoas não descubram que eles são vampiros, né. Então eles vão lá, aprontam todos, o Guilherme vai lá, arruma as coisas, e ele não ganha nenhum parabéns. Mas tem toda a dinâmica entre os vampiros, e os episódios, eles são casos da semana, as aventuras da semana. Ah, essa semana tal personagem vai estar em tal lugar, então, sei lá, tem um episódio que eles estão fazendo amizade com os vizinhos deles. E aí eles estão fingindo que são pessoas normais, e vão, sei lá, no dia de assistir jogo, pra assistir jogo, e eles não entendem nada de esporte nenhum, e aí eles têm que fingir normalidade, mas eles não conseguem fingir muita normalidade, e daí que surge a comédia, sabe. É desse tipo de coisa. Aí tem um outro episódio que um deles tinha um chapéu de pele de bruxa, e ele gostava muito daquele chapéu. Mas os outros, eles sabiam que o chapéu era amaldiçoado, então é meio que culpa dos outros que o chapéu sumiu, porque ele trazia má sorte, mas aí o dono do chapéu fica, putz, eu sinto tanta falta daquele meu chapéu. E aí acontece alguma coisa, que aparece um vampiro na cidade, e ele tá usando esse chapéu. Aí o Laszlo, né, que era o dono do chapéu, fica obcecado em pegar o chapéu dele de volta. Só que isso traz todo tipo de azar pra eles, porque o chapéu é amaldiçoado. Então é isso, sabe. Tem episódios pontuais, com uma história que ela vai começar, e ela vai acabar naquele episódio. Tem a trama da temporada, que é alguma história que tá cozinhando ali, ou às vezes uma coisa que acontece no final de um episódio, que vai ter consequência direta no começo do próximo, mas são pontuais, não são sempre assim. Então é daquela série que você assiste um episódio, quando você tá almoçando, um pouquinho antes de dormir, você assiste um episódio, você se diverte por aqueles 25, 30 minutos, e é isso. Você não fica com aquela necessidade de maratonar e assistir tudo, porque você quer saber como que vai acontecer, o que que vai acontecer. E não tem esse negócio. E também não tem aquele negócio de todo mundo tá falando sobre isso, então eu preciso terminar logo pra eu entrar na conversa. Não, é uma série, assim, gostosinha, divertidíssima, eu acho muito engraçada, e que tem essa dinâmica dos episódios, de contarem uma história e terminarem, e talvez fique um gostinho de quero mais, talvez fique um pequeno cliffhanger ali, do tipo, hum, e agora? O que eles vão fazer? Mas não é nada, assim, que vai te deixar sem dormir, sabe? É bem na vibe mesmo das séries mais antigas, de ter esse negócio, né, semana a semana. Eu não entrei tanto no detalhe dos personagens, né, da dinâmica entre eles, mas os vampiros são quatro vampiros, inicialmente. Tem o Nandor, que teoricamente é o patrão do Guilherme, né, o Guilherme é o familiar dele. O Nandor, ele foi algum grande rei ou guerreiro de algum reino, putz, era algum reino que era um dia da Turquia. Só que hoje ele é uma pessoa, assim, muito, ele é muito bobão, porque ele fica muito perdido com tecnologia, ele se perde muito com as coisas, e ele lembra muito dos dias de glória, mas no fim do dia ele meio que não sabe fazer nada direito, assim, ele é muito bobão com as coisas. Tem o Laszlo e a Nádia, que eles são um casal. A Nádia, ela é mais antiga, ela que transformou o Laszlo no vampiro. A Nádia, ela é grega, então ela tem um sotaque muito esquisito, que eu não sei se é um sotaque grego de verdade, mas eu acho engraçado que a atriz tem uma voz muito peculiar, que eu já vi ela em outros filmes, assim, fazendo personagens minúsculos, pontinhas mesmo. Mas eu reconheci por causa da voz. E o Laszlo e a Nádia tem a dinâmica de casal, de um casal muito liberal, um casal muito aberto a experimentar coisas novas. Tem dado um momento que todos eles meio que se conectam com os fantasmas deles, quando eles eram vivos, e aí eles acertam as coisas que eles tinham pra acertar com os fantasmas, e os fantasmas vão embora. Só o fantasma da Nádia que resolve ficar por ali, porque ela acha a vida muito legal, e aí a Nádia acha uma boneca, que é igual a ela, e aí o fantasma fica dentro da boneca, e aí elas ficam conversando, e é assustador, porque é aquela boneca feita pra ser assustadora, sabe? E o fantasma dela falando com ela, mas é muito engraçado ao mesmo tempo. Então a série tem um pouco disso, ela tem alguns elementos de terror uma vez ou outra, porque é uma série de vampiros, é uma série muito escura, tem um pouco de sangue, esses vampiros precisam comer de vez em quando, e aí vai jorrar sangue na tela, é uma coisa um pouco caricata, não é muito nojenta, mas tem esses elementos de terror sim, que não vão te deixar sem dormir à noite, mas eu acho bem legal a mistura de terror e de comédia. Eu falei que eram quatro vampiros, também tem o vampiro emocional, como que é o nome dele? Colin Robinson, que ele é um vampiro que suga o ânimo das pessoas. Eu adoro esse conceito, ele parece uma pessoa extremamente normal, ele parece qualquer contadora, e eu acho que ele trabalha como contador, ele é a pessoa mais sem graça do mundo, usa as roupas mais sem graça do mundo, e é aquela pessoa que te suga, que começa a falar com você, num tom bem monótono assim, sabe? Mas puxa qualquer assunto, tipo, começa a falar alguma coisa muito sem graça, mas fica falando demais, porque ele sabe muito das coisas, e aí ele te prende na conversa, que você não consegue sair, porque você é educado, você não vai cortar ele, mas ele também não é uma conversa que ele tá pedindo pra você participar, é uma conversa que te deixa esgotada, e aí ele se alimenta dessa energia vital que você perdeu nessa conversa sem graça com ele. O conceito é maravilhoso, o jeito que ele usa esse poder dele é interessantíssimo, inclusive com os outros vampiros. Enfim, essa é a vibe, gente, essa é a vibe, a loucura, depois eventualmente aparecem outros personagens, tem a dinâmica também de separar os grupinhos, tipo, num episódio vai estar a Nádia com o Nandor resolvendo alguma coisa, e o Laszlo com o Guilhermo resolvendo outra coisa, sabe, duas histórias paralelas, que parecem desconectadas, mas que elas tenham alguma coisinha em comum ali, ou que no final todo mundo vai se juntar e vai ter alguma coisa a ver. Enfim, essa é a vibe, gente, excelente, assistam o What Been In The Shadows. Até agora no Disney Plus tem cinco temporadas, cada temporada tem dez episódios, e a nova temporada vai ter onze, então, um episódio a mais, estou animada. A segunda série que eu vou falar no episódio de hoje é a Boat Elementary, é uma série do ABC, dos Estados Unidos, então é uma série de canal aberto. Não sei se vocês são dessa época de acompanhar séries antes dos streamings, mas tinha uma separação muito marcante entre as séries que elas eram de canais abertos, norte-americanos, e as séries que elas eram de canais premium, canais a cabo. Porque as séries de TV aberta são as séries de temporadas longuíssimas, são as séries de 20 e 23 episódios, porque são séries que elas meio que corriam o ano todo, e elas têm um calendário muito visível, elas geralmente começavam em outubro, tinham alguns episódios, paravam no Natal, então tinha ou um especial de Natal, ou algum, assim, mid-season finale que o pessoal chamava que era algum cliffhanger no meio da temporada, porque aí parava perto do Natal, porque as emissoras tinham uma programação festiva, que nem a Globo, sabe? A Globo para tudo, sim, no Natal, e depois em janeiro e em fevereiro também para, é meio que a dinâmica das emissoras norte-americanas com o meio do ano, né? Geralmente elas param a programação no meio do ano, porque é verão, e em dezembro porque é Natal, aqui a gente meio que junta tudo. Mas lá eles tinham essa dinâmica de ter a primeira metade da temporada no final do ano, e depois volta lá para final de janeiro, com o mês de fevereiro, e termina em maio. E aí tem o season finale, e aí são 20, mais de 20 episódios, para preencher esse tempo todo, né? E os atores que trabalhavam nessas produções, eles só faziam isso, né? Porque virava um emprego quase que normal, assim, porque muita coisa era gravada enquanto estava sendo passada, enquanto metade da temporada estava pronta passando, a outra metade estava sendo gravada. Também por isso, os orçamentos eram menores, os orçamentos de efeitos especiais e tempo para efeitos especiais eram quase inexistentes. Então por isso que algumas pérolas às vezes aparecem, mas enfim, era o jeito de fazer TV na época. E aí tinha umas séries de canais premium, de canais fechados, que eram temporadas mais enxutas, geralmente com 10, 12 episódios, um valor de produção maior, que são as séries da HBO, da Showtime, do Stars, as séries mais antigas, The Sopranos, Game of Thrones, Breaking Bad, todas essas são séries de canais a cabo. Então elas têm uma estrutura muito mais parecida com a que a gente tem hoje no streaming, de ter um valor de produção mais alto, de ter uma grana para efeitos, para alguma pós-produção. Quando a temporada é exibida, ela provavelmente já está concluída, as filmagens e tal. Então acaba não tendo tanta possibilidade de um feedback de público alterar alguma coisa na série. Mas enfim, era isso que tinha na época. Hoje todas as séries, elas estão caminhando para ter oito episódios. Eu estou sentindo isso nos streamings, até séries que precisavam de mais episódios, tipo Caso do Dragão, por exemplo. Então tendo esse modelo de temporada com oito episódios, eu não sei se eu gosto muito disso. Mas enfim, esse não é o ponto. Vamos falar de Abbott Elementary. É uma série que começou em 2021. Ela entrou no meu radar e de muita gente por causa do M, que ela foi indicada em várias coisas no M e ganhou algumas coisas no M de comédia. E é uma série, assim, para os órfãos de The Office, porque é uma comédia de ambiente de trabalho e também é um falso documentário. Ela se passa numa escola, que é a tal da Abbott Elementary, é o nome da escola. É uma escola pública e ela acompanha os professores dessa escola, principalmente a Janine, que é a protagonista e a atriz e a idealizadora da série também, a Quinta Bronson. E a Janine é uma professora nova, ela não é recém-formada, mas ela é uma mulher de menos de 30 anos. Ela é muito esforçada, mas ela também é muito idealista, sabe? Ela acredita no mundo melhor, ela acredita no impacto que ela tem na vida de todas aquelas crianças. Ela quer tornar o mundo um lugar melhor, ela quer ajudar todas essas crianças do jeito que ela consegue ajudar, né? Também tem o fato da escola ficar num bairro de maioria negra, a maioria dos alunos são crianças negras. A maioria do elenco é negro, a Janine é uma delas. Então é uma dinâmica interessante, que o humor também é bem interessante. Eu acho que se você gosta de todo mundo, odeia o Cris, talvez você goste, é um senso de humor um pouco parecido. E também tem o ator que faz o Cris, que, pois é, gente, ele é um homem adulto agora, né? Você tá se sentindo velho? Eu acho que ele até é meia idade, sei lá, porque eu fico falando essas coisas. Mas o personagem do Tyler James Williams é um personagem que surge meio que no começo da série. É um professor que ele meio que vai pra lá, ele tem sonhos de ser diretor, ele não se sente muito à vontade enquanto professor, né? Ele preferia administrar, então, ele não tem muito jeito com as crianças, e aí tem o arco dele, né, de aprender a lidar com as crianças e se encontrar na educação, né? Tem um slow burn de romance entre ele e a protagonista, e assim, é bem slow burn, gente. Lembra do Jimmy da Pé no The Office, que demorou, sei lá, quatro temporadas pra eles ficarem juntos? Esses dois estão indo pra mesma vibe, assim, e eu adoro. Eu tava sentindo tanta falta de um slow burn que fosse slow de verdade, sabe? E que fosse gostoso de assistir. Eu adoro esse tipo de dinâmica. É meio que um gift pleasure meu afirmar isso, mas eu gosto muito dessa dinâmica. Mas o elenco inteiro dessa série é muito bom. Tipo, tem a diretora, que ela é muito sem noção, ela é claramente uma pessoa que foi colocada lá por causa de ligações, que ela tem com alguém na prefeitura, que botou ela lá, e ela é completamente sem noção. Tem as professoras mais velhas, né, que estão lá já faz tempo, porque elas são muito amigas, mas elas são completamente diferentes. Tem a Bárbara, que ela é aquela vibe de mãezona, de professora que todo mundo ama, professora que encontra os alunos adultos na rua, e eles ficam, você marcou a minha vida e tal, sabe? Todo mundo teve uma professora dessa, né? Então tem a Bárbara. E tem a Melissa, que ela é o estereótipo de ítalo os americanos, sabe a Lady Gaga contando fanfic, que ela é italiana. A Melissa não é tão exagerada assim, mas várias vezes é sugerido que a família dela tem conexões com a máfia, ela sempre conhece alguém pra dar um jeito em alguma coisa, ela sempre tá metida em esquema, ela sempre tem alguma coisa rolando. Enfim, tem todo um elenco de personagens peculiares dentro da dinâmica dessa escola, dos funcionários, dos professores. Eu até acho engraçado que a gente fica tão focado nesses cinco, seis professores principais, que a gente esquece que tem outros professores, tem episódios, assim, que tá todos os professores na sala. E eu fico, nossa, quanta gente! E a série até faz algumas piadas, do tipo, nossa, você por aqui e tal, nunca te vejo, porque a pessoa nunca aparece. Então, tem isso. É um humor bem fácil, sabe? É uma série que eu acho que dá pra assistir de família inteira, não precisa ter um PhD de referências, de cultura pop, pra pegar as piadas, sabe? É claro que tem bastante coisa que é mais do momento que a temporada saiu, mas a maioria das coisas, assim, não precisa pensar muito, tem muito humor físico também, assim, de, sei lá, a pessoa cair. Uma coisa besta. E eu gosto muito da série, principalmente porque a segunda temporada tem 22 episódios, gente! Que série que vocês veem no glorioso ano de, sei lá, quando que saiu essa temporada? 2022! Quando que em 2022 uma série vai ter 22 episódios? Ah, foi uma delícia! Eu acho que eu demorei um mês pra assistir essa temporada, porque eu ia assistir, sei lá, dois por dia, e aí ficava um tempo pra assistir. Foi muito gostoso! Foi uma delícia! Uma delícia acompanhar o dia a dia dessa galera! E a quarta temporada tá vindo aí, eu acho que começa mês que vem, e também não sei como que vai ser a distribuição do Disney+, que também é uma série que tá no Disney+, né? ABC é um canal da Disney, não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos. E ela é mais family friendly, assim, do que What We Do In The Shadows. What We Do In The Shadows tem umas piadas um pouco mais, não sujas, mas de terror sexual, por assim dizer. Enquanto o Abote Elementary, por mais que tenha uma outra coisa, fica ainda na camada de piadas Shrek, sabe? Por mais que tenha uma camada ali que crianças não entendam adultos sim, ainda não é uma coisa que se torna imprópria pra crianças, né? Então por isso que eu falei que pra assistir em família deve ser de boa, porque é esse tipo de humor. A quantidade de episódios é inconstante. A primeira temporada tem três episódios, mas ela passou na época do Covid, né? Então eu imagino que ela foi um pouco prejudicada por causa da pandemia. A segunda temporada tem 22 episódios. A terceira temporada que saiu no ano passado tem 14 episódios. E eu não sei quantos episódios tá planejado pra nova temporada, porque não tem aqui no TV Showtime, que é a minha fonte pra esse episódio. Não sei se vocês conhecem o TV Showtime, é um aplicativo que eu uso pra marcar os episódios que eu assisti das séries. Assim eu não me perco tanto, apesar de hoje em dia os streamings mostrarem onde você parou, eu ainda gosto de marcar, porque vai que acontece alguma coisa, tipo a migração do Star pro Disney, muita coisa acabou se perdendo aí, né? Mas eu não me perdi porque eu tinha marcado no TV Showtime. E ele também tem uma área de fórum, assim, pras pessoas comentarem o que acharam do episódio. Então é legal ter a interação e ver os comentários, os memes e o que as pessoas tão falando. Mas enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado das dicas. Espero que tenha sido legal de ouvir. Me sigam no Instagram, arroba filme.aponta.semana. Eu também tô bastante ativa lá no Blue Sky, é arroba lalariland. E também tem o TikTok, que é filme da semana tudo junto. Um pouco menos ativa por lá, mas de vez em quando eu lembro de abrir. E também tem um e-mail pra contato, caso você não tenha rede social e eu queria falar comigo, que é o podcast filmedassemana arroba gmail.com. Esse e-mail também é uma chave pix, caso queira fazer alguma doação espontânea, me pegar um cafezinho, ficaria muito feliz. E por hoje é só, gente. Até semana que vem. Fiquem bem e tchau, tchau.